Em São Luís atualmente existem mais de 139 mil animais domésticos e boa parte desse número está abandonado nas ruas da capital, segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Nos meses de janeiro a março esse quantitativo aumenta em 30%. A falta de responsabilidade dos donos é o que aumenta as estatísticas de abandono. A primeira coisa é a falta de informação sobre a posse responsável, porque a pessoa quando adquire um animal não sabe das consequências, que esse animal vai precisar de uma vacinação, vai precisar de uma visita ao médico veterinário, vai precisar também, um dia esse animal vai envelhecer e uma vez que ele adquirir esse animal ele tem que ter essa responsabilidade para o resto da vida, até quando o animal naturalmente vem a óbito. O principal motivo está ligado às despesas mensais relacionadas com o cuidado do animal e o envelhecimento. Com a falta de abrigos municipais e os problemas estruturais do centro de zoonoses, cresce a cada dia a presença de animais nas ruas. Para tentar mudar essa realidade, o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Maranhão realizou uma reunião com órgãos especializados sobre o assunto. O objetivo é criar medidas para reprimir o abandono de animais. Tentar dar um pontapé inicial para solucionar esse problema. Primeiramente é voltar ao funcionamento do CCZ, a captura desses animais e também a criação de um abrigo municipal. Quem já teve animal de estimação concorda com a medida. Afinal, o abandono de animais é considerado crime, segundo o artigo 164 do Código Penal. Eu sou contra quem abandona o seu animal. Quem tem, eu pelo menos eu tinha um cachorrinho aqui, eu cuidava dele tipo meus filhos. E eu acho que quem abandona, eu sou contra.